A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua coleta a cada três meses informações sobre a educação. A pesquisa divulgada hoje aponta que em 2018 houve uma queda de analfabetos no país, mas desigualdades raciais e por região ainda persistem. A repórter Marcela Martins conversou com um especialista que analisou melhor os principais pontos dessa pesquisa. Olá, boa noite. Para fazer uma análise desses dados divulgados hoje pelo IBGE, a gente recebe aqui o Marco Antônio Remígio, que é mestre em educação. Boa noite, Marco Antônio. Faz para a gente uma análise, o que mudou, o que a gente avançou nesse tempo e o que também não andou como deveria. Uma análise geral é muito recente, os dados saíram hoje, então a gente o que percebe? Há uma evolução em termos de crescimento na educação, em termos de resultados na educação referente a 2016. Então, em 2018 a gente vê um crescimento, mas há também que se verificar quem atingiu essa pesquisa. Essa pesquisa como resultante positivo, mas existem resultados também negativos em relação a quem teve realmente acesso à educação nacional. Nós temos que estudar mais ainda esses resultados, porque são resultados importantíssimos em termos de educação. Mas, no geral, há um crescimento em termos de resultados, mas uma preocupação em termos de acessibilidade a esses resultados. Quem chegou a esses resultados? Qual a camada da sociedade? Pois é, a gente tem então uma desigualdade ainda grande no acesso à educação. A gente está até com alguns dados aqui, 45% da população tem educação básica, tinha educação básica em 2016, agora em 2018 são 47,4%, então a gente teve um aumento. Mas a diferença entre a população branca e a negra é muito grande. Entre os brancos, 55,8% tem educação básica e entre os pretos e pardos, só 40,3%. Que tipo de medidas que a gente pode ter para diminuir essa desigualdade racial dentro da educação? Pois é, é tão importante quando a gente vê aumento o acesso à educação básica, mas é preocupante quando você vê que essa camada da associação, que é uma camada que sempre foi excluída, a camada negra da sociedade, que faz parte desses resultados, ainda não tendo acesso à educação nacional como um todo. Então, eu acho que a gente precisa de pensar um pouco em termos desses resultados, quais políticas públicas nós devemos ter para poder atingir essa camada. Alguma coisa tem que ser feita, então isso em termos de políticas públicas, resultantes disso serem analisadas para poder ter efetivamente alguma coisa a se fazer. É muito interessante a política de cotas, porque exatamente o PNAD vem mostrar para a gente que ainda existe uma diferença de acessibilidade a essa educação. Então, exatamente essa camada que é atingida hoje pelas cotas, e que muitas vezes a sociedade procura dizer até o porquê das cotas. Então, a gente vê aí um resultado que mostra que realmente devemos ter essas cotas para poder ter acesso a uma boa educação, a uma educação de qualidade, uma pessoa, uma camada social que não teve esse acesso, que foi excluída. Marco Antônio, outro dado que chama a atenção é a geração nem-nem, né? São pessoas jovens aí que nem estudam, nem trabalham, são quarto dessa população na idade escolar que não está nem trabalhando, nem estudando. Isso é um problema também? Por que desse fenômeno? É um problema social que a gente, na área da educação, nós temos que pensar muito junto com o governo, junto com quem está realmente pensando na educação. O que faz com que essa camada deixe o ensino médio, saia do ensino médio e não faça o ensino médio para poder trabalhar? Então, hoje, nós temos uma situação econômica do país que não temos acesso ao trabalho. Então, você tem uma geração que não tem um encantamento pelo ensino médio, e ao mesmo tempo ela não tem encantamento, mas não tem acesso também a um campo de trabalho. Então, fica a geração nem-nem. Eu não estou estudando, porque eu não sei dos encantos que a educação me oferece, ou até mesmo, de que vai adiantar eu estudar? O que eu vou atingir dentro de uma sociedade que não tem emprego, não tem empregabilidade? Então, nós precisamos pensar de uma maneira de atrair esses jovens para não poder largar o momento que é tão importante da vida deles, que é o ensino médio. Obrigado. Obrigado.